Pé nesta hora Vamos render graças ao Senhor cantando hinos e louvores Podemos expressar agora que nós o amamos Podemos cantar No fundo do nosso coração Esse é o nosso Deus Nós o amamos, amém? Vamos cantar então Eu amo Eu amo Porque Ele primeiro me amou Aleluia Eu amo Minha salvação No mar Aleluia Calma Porque Ele primeiro me amou Minha salvação No mar Calvário 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 e entendimento, nós necessitamos tanto de Ti, Pai, por isso estamos aqui, aceita nossa gratidão mais uma vez nessa noite, aqui nesse tabernáculo, Pai, nós podemos, ainda nós temos o privilégio de cantar e de te louvar, muita gente, Pai, não tem voz para cantar, muitos estão nos hospitais nessa hora, muitos estão na tumba, mas nós estamos aqui rendendo graça, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui e fazer parte deste corpo-palavra do Filho do Homem, ajuda nossos corações mais uma vez, nós te pedimos e abrimos o culto no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Esta é a hora, a hora chegou A hora chegou Se revela a palavra de Deus Nós vemos sua graça Eu vejo sua graça, ao pensar que Ele me escolheu Vejo sua graça, ao pensar que Ele me escolheu E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci Uma semente predestinada por Deus E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci E em oração, asisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci E em oração, as coisas que pedimos, ardem em meu ser, Ele revela para mim, a razão por que nasci As bênçãos já são minhas, mas preciso esperar. Assim como Elias, aqui estou, confessa bem do que o virás. Então me provo em oração, espero com paciência em oração, para ouvir Tua voz em oração. Fale comigo Senhor, em oração, então me prostra em oração, em expectativa em oração. Eu sou um vaso em oração, deixa-me de Ti em oração. Graças a Deus, então me prostra Senhor, sempre em oração, porque sempre Te adorarei. Graças a Deus. Ao levantar-me pelas manhãs, penso nas grandes coisas. Que Deus fez por mim. Há uma alegria em meu coração. Ao pensar que o novo dia chegou, pois o glorioso mistério revelado a mim. A palavra de Deus é o sinal de Seu grande amor. Enquanto Ele me guarda, eu Te adorarei. 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 Assim como Abraão. Ele tem vindo hoje a mim. Mostrando coisas que foram, coisas que são e que também, também hão de ser. Coisas que foram escondidas aos olhos do mundo e revelou a Seus filhos. Uma mensagem de preparação para levá-los ao nosso lar eterno. Eu Te adorarei. Eu Te adorarei. Eu Te adorarei. Eu Te adorarei. Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Quando penso que sou ruim Um milhão escolhido por Deus Para vencer neste dia maligno Isto enche meu coração de amor Pela bomba celeste Que me guiou no caminho provido Eu estava morto em delíos E em pecados Miserável homem Mas foi a sua sublime graça Que me trouxe até aqui E agora sua esposa sou Eu te adorarei 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 Vejo o abismo engolindo a humanidade Agradeço aquele que tem A chave do inferno e da morte Que abriu as portas Da prisão pra mim Tirou-me da região dos perdidos A direção De insanidade Puxo meus olhos com a visão celeste Para contemplar E viver a eternidade Eu te adorarei 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 Amém? Graças a Deus Graças a Deus Quando o Espírito de Deus Se movia até então Nada havia Você já estava ali Em seus pensamentos Quando Deus Quando Deus o firmamento fez E as trevas dissipou Quando Deus disse Haja luz E as estrelas espalhou Quando o sol brilhou Quando o sol brilhou Quando o sol brilhou A primeira vez Aleluia Quando Deus forou o mar E uma onda na areia se desfez Você já estava ali Predestinação Antes da fundação do mundo Deus por sua presciência Num atributo de eleição Viu a sua existência Você é a criação Do próprio Deus E sobre grande inspiração Ele te fez A obra-prima do amor Do Salvador Tu és o príncipe Em terra de plené Por isso Não, não há um só mal Pra te vencer Não há abismo Que te façam Desistir E se cansado Ainda assim É certo que Desta fila Você não vai sair Desta fila Tu jamais Irás sair Quando o Espírito de Deus Canta, irmão E morreria E morreria Até perdão Cada via Você já estava ali Em seus pensamentos Glória a Deus Quando Deus o firmamento fez E as trevas dissipou Quando Deus diz Você já se desfez Você já estava ali Destinação Antes da fundação Do mundo Deus por sua presença O atributo de eleição Viu A sua existência Viu Você é a criação Do próprio Deus E sobre grande inspiração Ele te fez A obra-prima do amor Do Salvador Tu és o príncipe E entrega A te prever Eu por isso Não, não há um só mal Pra te vencer Não há abismo Que te façam Desistir E se cansado Ainda assim É certo que Desta fila Tu jamais Irás sair Desta fila Tu jamais Irás sair E amém Desta fila Tu jamais Irás sair Graças a Deus Deus abençoe a todos Vamos passar pra parte De intercessão Vou convidar o irmão Rogério A fazer essa oração Irmã Juscimara Pede oração Por viagem Que fará amanhã Que Deus Guarde a sua ida E a volta Também está grata A Deus Por tudo Que ele tem feito Em sua vida E por sua família Irmã Alice Ave Pede oração Por enfermidade Em sua coluna A irmã Nazadir Pede Para que Deus Faça Segundo a sua vontade Do Senhor Para sua causa Louvado Seja o Senhor Amém Irmão 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 Natanael Pede oração Por mamédio Por dores abdominais Irmã Alice Agradece Por mais um ano De vida Que completou Na quinta-feira A irmã Idene Agradece a Deus Por estar no controle De seu lar E seus filhos Pede oração Por seu filho Jerônimo Que está enfermo Do estômago E pede a Deus Que se manifeste A ele e a sua esposa Com a palavra revelada Irmã Raquel Pede pelo retorno Do pastor E de seu filho André Lucas Paulo César Pede direção E oração Por mim E minha família Irmã Luciana Agradece Pelo nascimento De seu sobrinho E pela sua recuperação Irmão Joel Se justifica Sua ausência E família E pede oração Dos santos Em seu favor Está enfermo De cama Com febre E dor de garganta E também Por negócio Do seu carro Está estragado Ele precisa De um carro Bom Para vir aos cultos Amém Irmão Tony Pede oração Para que Deus Faça a sua vontade Perfeita A vida dele Em todos os sentidos Oração Pelo irmão Jorge Que está enfermo A irmã Linei de Araújo Sou agradecida A Deus Por um grande Livramento Que ele concedeu Ao meu esposo E ao meu filho Esta sexta-feira Vimos claramente O mover das orações E do amor de Deus Sobre nós Amém Deus abençoe Se você não colocou O seu pedido Aqui no caderno Levante uma de suas mãos Vamos agradecer Vamos orar Senhor Jesus Nos aproximamos Da tua presença Debaixo do sangue E da graça E da misericórdia Que há em teu sangue Senhor Obrigado por tudo Que tu tens feito E aqui é uma igreja Pai Que está em tua presença A tua amada Nós levantamos Nossas mãos agora Em oração Senhor E que nós sejamos Guiados Pelo teu Espírito Santo E que não sejamos Mais nós Agora cada oração Senhor Seja guiada Por ti Porque esta unção Está sobre tua igreja E a tua igreja É a tua amada E tu ama Essa igreja Senhor Tu provou isso No Calvário Quando tu fosse ferido No Calvário Senhor Como sacrifício Um sacrifício perfeito Senhor Obrigado por tudo E louvado seja O teu nome Pai Nós colocamos agora Em tuas mãos Esses pedidos Que estão nesse caderno Pai Eu não posso mencioná-los Todos Senhor Mas foi lido aqui Segundo o meu irmão E tu conhece Todas as coisas E tu conhece Pai As nossas vidas Tu conhece Cada irmão E se tiver Algum irmão Também na internet Que necessita De alguma coisa E ele está Em oração Conosco Senhor Que tu possa Conceder isso Também a ele Ou a ela Tu sabe disso Tu conhece As nossas necessidades Tu conhece Senhor Todas as coisas E tu sabe Que nós te amamos E nós queremos Refletir A graça E a misericórdia Através desses Varros Vasos Pai São vasos De barros O barro em si Ele não tem valor O que dá o valor Ao vaso de barro Pai É o que está Dentro do vaso E é o teu Espírito Santo Que está dentro Desse vaso É aí que está A divindade E a graça De Deus Então Senhor Que tu agora Possas Através de nossas vidas Pai Abençoar cada irmão E cada irmã Agora Este culto E muito obrigado Por tudo Senhor Obrigado pela tua Graça e misericórdia E louvado Seja o teu nome Em nome de Jesus Cristo Amém Vamos adorar o Senhor Com as nossas ofertas Onde estavas tu Quando eu fundava a terra Quem a mediu E estendeu sobre ela o portão Qual foi a base Que acertou sua pedra de esquina Quando as estrelas Quanto estava lá nos pensamentos eternos Ele planejou Ele planejou minha passagem Ele planejou minha passagem na terra Manifestar o fim E nada poderá separar-me deste amor Pois antes Pois antes que eu lutasse por ele Ele venceu por mim Ele venceu por mim Quem a mediu Quem a mediu Estendeu sobre ela o portão Qual foi a base Que acertou sua pedra de esquina Quanto as estrelas Quanto as estrelas da alva cantavam E os filhos de Deus Rejubilavam Sei que estava junto a Ele Vinda a eternidade Estou voltando pra eternidade Quanto estava lá nos pensamentos eternos De Elohim Ele planejou Ele planejou minha passagem na terra Manifestar o fim E nada poderá separar-me deste amor Pois antes que eu lutasse por ele Ele venceu por mim A noiva palavra já estava Lá no princípio com ele O rodo que se desprendeu de Deus Um dia a carne se fez Seu lado ferido jogou Água, sangue e espírito E a vida eterna voltou A seus filhos redimidos Quando estava lá nos pensamentos eternos De Elohim Ele planejou minha passagem na terra Manifestar o fim E nada poderá Separar-me deste amor Pois antes que eu lutasse por ele Ele venceu por mim Ele venceu por ti Ele venceu por nós Amém? Ele venceu por nós Graças a Deus Graças a Deus Ele venceu por mim E por você Estamos agradecidos por isso Não fizemos força Não fizemos nada Mas foi a sua graça A sua misericórdia Que nos trouxe aqui Nesta noite Amém E o mínimo que nós podemos fazer Nesta noite É louvar e bem dizer o seu nome Porque ele te deu o que era de melhor Deus não tem nada escondido Para oferecer para nós Ele já deu para nós o que nós precisávamos A sua palavra e o seu amor Não é como nós Que escondemos algo de alguém Ou damos uma coisa agora Outra depois Deus deu o melhor que ele tinha Amém A sua palavra para nós E nós estamos alegres Nesta noite por isso Por saber que nós já estávamos lá Na mente dele Nos pensamentos deles Dele como nós cantamos O último hino aqui Antes Da fundação do mundo Deus já tinha pensado em mim E em você Então os atributos dele Apenas vem agora No fim do tempo Para se revelar Porque isso teria que estar exposto Então Deus Trouxe você aqui Predestinou Para ser uma exposição Na frente de 200 milhões de demônios Você vai vencer Porque você não tem capacidade nem eu Mas ele já venceu por ti Já pagou um preço por ti E nós vamos vencer Irmão Alei Cada Cada passo que nós damos Nós pisamos na cabeça do diabo Amém Porque a palavra manifestada Ela é a semente original Amém Você está voltando Para a sua origem de novo Amém Você não está voltando Para um lugar Para uma congregação Você estava na mente de Deus Você veio de Deus Então é para lá Que você está indo Com tudo que Deus tem feito Deus está te colocando Num lugar Para você voltar Para aquele lugar Da onde você veio E isso o diabo Não gosta de ouvir Ele gosta de ouvir Quando nós Botamos medo Dúvida Em nossa mente Mas ele não gosta De ouvir essa palavra Diz o profeta Que nós estamos voltando Da onde nós viemos E nada impedirá Nós de chegar lá Não há demônios No inferno Nem 200 milhões Nem 400 milhões De demônios Vai impedir você De chegar lá Amém Porque você foi predestinado Antes da fundação do mundo E eu descanso nisso Eu vivo Tranquilo Nessa promessa Não precisamos Andar estressado Com Deus Andemos tranquilo Com Ele Confiando nele Sabendo que Ele fez E que era de melhor E nós entramos Nesse descanso O mundo anda agitado Querendo ver Quem é o melhor Quem enche mais igreja Quem tem um número Maior de membros Mas nós estamos Descansados Com o pequeno povo Que temos aqui E nós entramos No sábado No sábado Nós entramos No descanso Então não importa O que vem E nem o que vá Eu sei aonde Eu vou chegar Você sabe Aonde você vai chegar O seu destino Já está traçado Antes da fundação Do mundo A eternidade Pra lá que você está indo O diabo não gosta De ouvir isso Mas ele vai ter que Ouvir essa noite Ele vai ter que Nos engolir Essa noite Nós estamos Voltando Para a eternidade É de lá Que esse povo Escolhido de Deus É de lá Que você saiu Irmão Antônio Pra lá que você Está voltando Essa noite Então Os atributos De Deus Estavam na mente Dele Estão voltando Pra onde Ele tirou Da onde nós viemos Eu não estou Nem um pouco Preocupado Com o diabo Eu sei que ele Está ali Com as armas Apontadas Com todas As suas armas Diz o profeta Em direção Aos filhos de Deus Mas Eu não estou Nem um pouco Preocupado Com essas armas Eu estou Apenas crendo Na promessa Que Deus Fez A meu respeito Eu vou chegar lá Nós vamos chegar lá Nós já estamos lá Porque nós estamos Numa unção Numa atmosfera Celestial agora De acordo Como o livro de Paulo Nos fala No livro de Efésios Então que Deus Nós temos que dar um Jogar um balde De água fria No diabo Pra saber Pra ele saber Que nós não temos aqui Brincando essa noite Nós não estamos Brincando igreja Nós não estamos Brincando Em louvar a Deus Nós não estamos Brincando Com uma mensagem Nós não estamos Brincando com o profeta Nós estamos falando Sério pra ele Nós não estamos Brincando Nós estamos Falando sério Nós temos Uma promessa A nosso favor E nós cremos nisso Graças a Deus Por isso A eleição Que colocou aqui Não foi o que você Fez Nem o que você Está fazendo Nós fizemos Muito pouco Pra Deus Mas é o que Ele já fez Com você É maravilhoso Saber que Deus Te amou tanto Gostou tanto De você Lá no livro De Gênesis Quando Deus Criou Tudo Ele viu Que era bom Mas não é aquela Semente Aquela erva Produz a erva Como diz o livro De Gênesis Erva boa Cada espécie De seu fruto Não foi Do fruto natural Diz o profeta Que Deus Que Deus Estava falando Os frutos Espirituais Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Que é você Deus olhou Pra você Lá atrás E viu Que você Era tão Bom Que você Era um Material Tão bom Ele preferiu Guardar você Não colocou Você na era De Paulo Não colocou Você na era De De Martim Lutero De Wesley Ele deixou Você pra soltar Bem dentro Da fornalha Onde há 200 milhões De demônios Solto Mas ele também Sabia Que você Ia vencer Porque ele Já venceu Por você Ele guardou A melhor classe A melhor gente Para o tempo Do fim Não se dê Por derrotado Deus está Com nós Deus está Aqui esta noite Ele pode Fazer aquilo Que é impossível Aos olhos dos homens O quadro Pode ser Mais difícil Que seja Mas não Se dê Por derrotado Deus está aqui Deus está em nós Ele prometeu Que estaria Conosco E eu creio Que ele está Aqui esta noite Não se dê Por derrotado O que você pedir Ele vai atender Porque você É o filho dele Amém Graças a Deus Por isso Então vamos Colocar de pé E abrir A nossa dívida Vamos meditar Um pouquinho De tempo Que nós temos Aqui O livro De Efésios Tem muita coisa Para se ler Que nós Nós não vamos Enfadar a mente Com cansaço Porque o pregador Para pregar bastante Tem que ter voz Tem que ter Tem que ter Agilidade Bastante agilidade Para não cansar o povo Então se o carro É um ponto zero Você pode acelerar Saber que lá No moro Ele vai perder Um pouco Do seu pico Mas Nós temos Jesus com nós E nós vamos Dar conta sim Amém O livro de Efésios Capítulo 1 Mostra que O povo A semente A semente real De Abrão Ela vê a chuva E se alegra A semente Que Deus não plantou Ela vê a chuva De benção E forma Um credo Forma Um dogma A semente real De Abrão Os predestinados Desde antes Da fundação Do mundo Eles vêem A chuva De ensinamento E se alegra Por isso Você se alegra Essa noite A chuva Nós vamos observar Um pouco Nessa noite Que a chuva Cai sobre o justo E o injusto Sobre o joio E sobre o trigo Mas o trigo Se alegra Também com a mesma chuva Mas deixa crescer Para ver A chuva de ensinamento Nos últimos dias De acordo com o profeta Faz com que A verdadeira semente A semente real De Abrão Ela se alegra Por isso Você não está triste Você não está No funeral Você está Assentado Em lugares silenciais Já em Cristo Jesus Dando glória a Deus Graças a Deus Por isso Paulo Aposto de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Nenhum homem Colocou isso Em Paulo Era vontade de Deus Ele está naquela era Era vontade de Deus Paulo está Naquele lugar E é vontade de Deus Você está aqui Mão Marcos Nessa noite Nessa era Não poderia adiantar você Atrasar você E nem adiantar você Você está no lugar exato Que Deus viu antes Da fundação do mundo Aos santos que estão Em Éfeso E Fieis em Cristo Jesus A voz Graça e paz Da parte de Deus Nosso Pai E da E da Dos Senhores Jesus Cristo Bendito Seja Deus Pai De nosso Senhor Jesus Cristo A qual nos abençoa Com todas as bênçãos Espirituais Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Como também Nos elegeu nele Antes Da fundação do mundo Para que fôssemos Santos e repressivos Diante dele Em amor E nos predestinou Para filhos De adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o Benevácio De sua vontade Para louvar A glória Da sua graça Pela qual nos fez Agradáveis A si mesmo Assim no amado Em quem temos Redenção pelo sangue A remissão Das ofensas Segundo a riqueza De sua graça Que ele Que ele Abundante Abundante Para conosco Em toda sabedoria E prudência Descobrimos-nos O mistério Da sua vontade Segundo o Beneplácio Que propusera Em si mesmo De tornar a congregar Em Cristo Todas as coisas Na dispensação Da plenitude Dos tempos Tanto as que estão Nos céus Como as que estão Na terra Nele digo também Que fomos feitos Erranças Havendo sido Predestinado Conforme O propósito Daquele que faz Todas as coisas Segundo o conselho De Da Sua Bontade Somente até aqui Senhor Nosso Deus O que faremos Com tudo o que vimos O que faremos Com esse Jesus Chamado Cristo O Senhor Nos elegeu Antes da fundação Do mundo Para ser Inrepressível Diante de Ti Em amor E nós Nessa hora Pai Pedimos a Tua Misericórdia Pedimos a Tua Graça Pedimos Que o Senhor Nos ajude Nessa noite O Senhor Falou em Sua Palavra Que sem Ti Nada Podemos fazer Então é Nada Eu me coloco Agora Senhor E digo O mesmo Sem Ti Nada Eu posso fazer Nada Nós podemos fazer Mas nós podemos muito Porque o Senhor Está aqui conosco Nessa noite Então nos ajuda Pai Nos dê direção Unge nossos ouvidos A nossa voz A nossa boca O nosso coração A nossa alma Para receber aquilo Que é de agrado Do Senhor Nós pedimos isso Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Podês assentar Meus amados Graças a Deus Por isso Glória a Deus Louvado seja O Seu nome O nome do Senhor Jesus Cristo O nome a qual É sobre todo o nome Então de acordo Com a Bíblia Como Cantamos aqui A predestinação Uma eleição Antes da fundação Do mundo Deus Previu Um povo A qual Estaria aqui Nessa noite Dando crédito A sua palavra Porque Isaías Também falou Quem deu crédito A nossa pregação Então quando Quando a palavra Feita a carne Se manifesta O profeta diz É Deus Então entrando em cena Trabalhando através De cada carne De cada vaso Como orou Irmão Rogério aqui O vaso O barro em si Não tem valor O barro em si não tem valor Nós em si não temos muito valor Valemos muito pouco Mas o que temos de valor em nós É a palavra revelada O Espírito Santo Isso é que engrandece você Que coloca você Que coloca você Em uma dimensão maior Em um lugar Em um lugar Em lugares celestiais Que deveria estar Mas não foi possível Para eles estar aqui Mas diz o profeta Irmão Cleiton Deus Tinha uma qualidade De gente E teria a igreja Do Deus vivo Teria que ter uma unção Especial Para uma hora Especial Que nós estamos vivendo A hora é mais tarde Do que você pensa O mundo está Caído aos pedaços A sociedade está falida Grandes homens Em poderes Grandes denominações Sendo formadas A chuva está Regando eles E eles vão avançar Cada vez mais Porque diz a Bíblia A chuva cai Sobre o justo E o injusto A bênção não cai Só para você Cai para eles também Por isso eles crescem Num volume assustador Financeiramente Materialmente Mas a decadência Espiritual Está cada vez maior Está cada vez maior Mas como você não pode Impedir que A chuva caia Sobre o joio e o trigo As bênçãos Seguem Abençoando eles Da mesma forma Eles Fica difícil Você falar para eles Que Deus Enviou um profeta Porque ele sabe Mais do que você Ele sabe mais Porque As bênçãos Que eles têm É a mesma Que nós temos O mesmo Espírito Santo Que está Movimentando lá Curando aqui Está curando lá Mas como uma diferença Jesus falou uma coisa Pelos frutos Os Conhecereis A diferença Dessa unção É o fruto Que essa igreja Que o povo da mensagem Está tendo Nesse tempo do fim Não há outra coisa Porque não é os sinais Os sinais Não é uma evidência Para nós Que nós temos os frutos Porque Eles têm sinais Têm maravilhas Têm curas Têm libertação E você E você Não pode Mandar eles Parar Dizer que não É Deus Porque é Deus Que cura ali É Deus Que manifesta ali É Deus Que traz As vitórias Para ele Mas Jesus Em seu dia Ele não fez Uma campanha De cura Ele não fez Uma campanha Para anunciar isso Ele não fez Uma grande igreja Para mostrar Essas poucas Palavras Que ele falou Ele poderia fazer Um ajuntamento Grande e dizer Agora eu vou Revelar algo Para você Que o livro De Gênesis Mostra Cada Árvore Produz Segundo A sua Espécie Jesus não fez Campanha disso Ele foi logo Resumiu tudo Em poucas palavras Quando ele disse Pelos frutos Os conhecereis Então é o fruto Que sai da sua boca E da minha boca É que dá Para conhecer Quem é E quem não é Pelo fruto De sua boca Você sabe Que você não está Dividindo Deus Você não pegou Uma espada E está cortando Deus em três pedaços Fazendo Três deuses Você crê Num Deus só No único E verdadeiro Deus Mas sai daqui Vira a esquina Que você já vai encontrar Gente com espada Na mão Portando Deus Em três pedaços Fazendo três De Deus Que é um Fazendo em três E vai por ali a fora Isso mostra Que tipo de fruto Eles estão produzindo Mas a semente Real de Abraão Ela vê A chuva de ensinamento E se alegra Por isso você está Alegre essa noite Por isso Nenhum demônio Pode impedir você De se alegrar Na sua presença Porque você foi Predestinado para isso Você foi eleito Antes da fundação Do mundo Para isso É bom a lei Todo quadro Que acontece Na nossa vida Tem a mão de Deus Por trás De cada movimento Ele está guardando Ele sabe Como guardar Seus filhos Ele sabe Como estruturar Seus filhos Nós vimos recentemente O quadro Da mãe Do irmão A lei Quantos anos Que ele falou Da mensagem Falou que Deus Tinha enviado Um profeta E nada resolveu Mas tinha que andar O relógio de Deus No compasso de Deus Deus sabia Que não ia perder aquilo Deus não Tapou o ouvido Quando você orou Deus não tapa o ouvido Quando você clama Para ele Deus não está Com a mão Em seu ouvido Com o protetor Que ele não ouve Quando você ora Ele ouve Mas ele tem que esperar O tempo certo Para a coisa acontecer E ser da verdade dele Da vontade dele Então todo o quadro Que aconteceu ali Já estava na mente de Deus Antes da fundação do mundo Ele não poderia colocar isso Nem mais para frente E nem mais para trás Foi no dia certo Na hora certa Aconteceu aquilo Que Deus tinha previsto Então assim A semente real Ela vê a chuva de ensinamento E se alegra Com o que está ouvindo A semente real Não a erva daninha Mas a semente Que Deus predestinou Antes da fundação do mundo Ela se alegra Com a verdade Então assim Tomando isso como fundo Então Nós entramos no descanso Nós entramos Na eternidade Por fé agora Porque sem fé É impossível Nós agradar a Deus Nós estamos agradando Ele Com a fé que nós temos Em sua palavra A manifestação Dos filhos de Deus Então nós estamos alegres Nesta noite Nós não estamos Ocupando o nosso tempo Em vão aqui Nesta noite Lembre-se que se você Estivesse numa festa Nós estaríamos alegres Contentes E a conversa vai A conversa vem Daí a pouco vem a comida E nós nos celegramos Vem o churrasco Vem a comida Vem as coisas E nós nos celegramos Nós estamos Numa festa agora espiritual Nós estamos Assentados em lugares Celestiais em Cristo Jesus Dando glória a Deus Por o que Ele já fez Pelo que Ele está Fazendo conosco E o que Ele vai Acabar de fazer Ainda conosco Nós estamos Num caminho certo Esperando que Ele Cada dia Nos encha mais De Seu Espírito Porque nós precisamos Para a hora Que nós estamos vivendo Nós estamos Tão Perto Do arrebatamento Tão perto Da saída Da igreja Dessa terra Que você não imagina Diz o profeta Nós estamos Sentados em cima De vulcão Um dia desse Esse mundo explode Mas antes Que o mundo explode A semente Predestinada De Deus Ela irá Para o arrebatamento Da igreja Antes que isso Caia sobre a terra Deus tirará Os seus escolhidos Daqui Isso é um Descanso Vai para casa Não estressado Vai descansado No que Deus Tem prometido Para você Então Paulo Falando assim Aqui no livro De Efésios Ele fala assim Bendito O Deus Pai Nosso Senhor Jesus Cristo A qual nos Abençoou Com todas As bênçãos Espirituais Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Não se trata De bênção Material Não se trata De bênção Material Se trata De bênção Espirituais Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Então a igreja Teria que ter Uma unção Agora Uma unção Poderosa Que tiraria Ela Desta vida Irmã E Dene Colocaria você Na plataforma De arrebatamento Da igreja Teria que vir Na igreja Uma unção Diferente Do que veio Para Martim Lutero Teria que vir Uma unção Diferente Do que veio Para João Wesley Para Irineu Columba E tantos outros Essa unção Só teria Estaria aqui No tempo Do fim Quando 200 milhões De demônios Estão soltos Por ali Pela internet Televisão E tantas coisas Somente Nesse dia Que essa unção Chegaria A igreja Para Ungir Ela Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Porque diz o profeta Essa unção Não poderia vir No tempo De Martim Lutero Muito menos Em Wesley Mas por que Que Deus Elegeu você Para estar aqui No meio Dessa fornalha No meio Desse inferno Com 200 milhões De demônios Soltos E uma unção Que você Não faz nada Que nós Não fizemos força Que nós Não corremos Atrás Que nós Não buscamos Que nós Não 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 nos Aligeramos Para ter Essa unção Por que Que essa unção Teria que estar aqui Porque na plenitude Dos tempos Nos fins Dos tempos Essa unção Foi predestinada Antes da fundação Do mundo Deus tinha Irmão Rony Um material A qual ele Podia Colocar Esta unção E esse material Que é você Também Suportaria Toda a pressão Dos 200 milhões De demônios Por que Que ninguém Consegue Te enganar O que Que você Tem de especial Se a fornalha Está mais apertada Se o forno Está mais quente Se tem mais Demônios Do que tinha Por que Que nada Consegue Te enganar Por que Que ninguém Consegue Fazer com que Você não Crê na mensagem Do dia Que unção É essa Irmão Jói O que Que você Fez Para ter Isso Em seu Coração Nós Não fizemos Nada Mas lembre-se De uma coisa A graça E a misericórdia Dele Como cantamos Aqui Antes da fundação Do mundo Que predestinou Para filhos De adoção Para você Estar aqui Nesta hora Com uma unção Diferente Você não faz Nada Mas também Mesmo que você Queira voltar E se voltar Contra esse profeta Você não consegue Sabe por que Essa unção Já te batizou Você Mesmo que você Não queira Crer nessa mensagem Não tem jeito Você já concebeu Isso E você já Crê nisso E você já Não consegue mais Viver sem isso Seria uma unção Tão especial Que diz a Bíblia Não é por força Nem por violência É por meu espírito Quantos lutaram Para ter isso Na mão Quantos que lutaram Para ter essa mensagem Na mão Não conseguiram Porque faltava Unção Mas por que Que você Sem fazer força Sem fazer nada Nós não fizemos nada Nós somos uma vergonha Para o Evangelho Se olharmos Para nós mesmos Nós somos uma vergonha Nós não fizemos nada Nós não saímos na rua Nós não pagamos Com as vidas Nós não sacrificamos nada Mas por que Que essa unção Tinha que vir Bem nessa hora Aí o que Que entra Meu irmão A graça De Deus A misericórdia Dele Que elegeu Antes da fundação Do mundo Agora Para isso Você tem que Entrar no descanso Agora Não precisa Fazer força Não precisa Gritaria Precisa De uma unção Especial Que ele já Te deu Para crer Em cada palavra Que sai da boca De Deus Se nós Olhássemos Pelo que nós Fizemos Deus nunca Ia dar nada Para nós Nós somos O povo Que menos fez Mas irmão Reinaldo O povo que mais tem É você Nessa noite Então Nessa noite Pede o que você quiser Diz o profeta Há uma unção Para o que você pedir Deus sustentar Agora Se você tem A unção Peça para ele Ele vai te dar Ele nunca deixou Ninguém de mão vazia Não Haveria uma unção No meio do povo Uma unção Que tiraria a igreja Para o arrebatamento Então Então Neste tempo do fim Pensa comigo Quantos que não receberam O profeta em sua casa Quantos Que não tem a voz Do profeta Que falou para eles algo Que tirou eles Do engano religioso Sai pela rua ali E vê Quantos tem profeta Quantos tem O assim Diz o Senhor Você fez alguma coisa Irmão Mateus Claro que não Você apenas Estava no lugar certo Na hora certa E Deus disse Olha ali é ele É esse ali mesmo O diabo olhou E disse Mas esse ali É esse aí mesmo É você mesmo O material que Deus escolheu Então pensa comigo Quantos que não tem nada Não tem uma palavra De vida Não tem uma palavra Que dá encorajamento Para eles Não tem nenhuma unção Porque Elias Não entrou na casa dele Quem tinha a voz Do profeta Quem recebe um profeta Na qualidade de profeta Recebe galardão De profeta Então quando Elias Entrou Lá na sua casa Foi uma unção Especial Que entrou junto com ele Essa unção Que colocou você Num lugar Celestiais Em Cristo Jesus Assentado ali Agora pensa comigo Quantos nessa cidade Que não tem Um profeta Que falou para eles Pensa quantos Que estão enganados Espiritualmente Nessa noite Porque Ninguém chega lá Ninguém atravessa O outro lado Se não for Pela voz Pela boca De um profeta Nunca houve na Bíblia Sempre que o povo Conseguiu algo Tinha que ter um profeta Por trás falando Quem quis se salvar Teve que ouvir O sermão de Noé Quem quis atravessar O mar vermelho Tinha que estar atrás Do que Moisés falava Quando Maria Recebeu a promessa Quem poderia crer Como cantamos Irmão Heloísa Que uma virgem Conceberia Quem poderia crer Mas o que estava ali Atrás daquilo Tinha um profeta Que tinha falado Lá atrás Tinha um profeta Que tinha falado Então para se concretizar Aquilo Maria veio à existência Mas quem poderia crer Como cantamos Só os escolhidos Do último dia Que vão crer Nessa mensagem Quem poderia crer Que uma pessoa Como nós Como eu Como você Vai para o arrebatamento Quem que vai crer Mas é eu E você Que vamos entrar lá Queira o mundo Queira ou não É você É eu Que nós vamos entrar lá Queira o diabo Queira o irmão Machado É você Que vai entrar lá Como vimos Nos cultos De Páscoa Aqui Tinha justo E tinha eleito Ah Aquilo me alegrou muito O justo É justo Mas o eleito É eleito Pedro era um eleito E ele Jesus já sabia Antes da fundação do mundo Que ele ia Antes que o galo cantasse Ele ia negar ele Mas nem que Deus Quisesse matar Pedro Ele não poderia Diz o profeta Porque ele era eleito Ele estava Foi construído Antes da fundação do mundo Antes da fundação do mundo Mesmo que Deus Quisesse Tirar a espada Que Pedro Cortou a orelha Do soldado lá E cortar a cabeça De Pedro Ele não poderia Diz o profeta Porque Pedro Já estava na mente dele Antes da fundação do mundo Cada fracasso Seu Deus sabia Cada debilidade Sua Deus sabia Mas cada amém Que você dá Deus sabia Que você ia dar Deus sabia Que você ia dar glória a Deus Deus sabia Que você ia dizer É isso É verdade Quando ele enviou Um profeta Você ia dizer Esse profeta É verdadeiro Essa mensagem É verdadeira Ele sabia também Por isso O sangue dele Quando ele colocou Em cima de você Ele apagou Seus pecados Deus não vê pecado Nós é que vimos Mas Deus não vê Deus não vê falha Deus diz O profeta Não viu a falha De Pedro E Jesus Somente alertou Ele Olha Pedro Antes que o galo Cante três vezes Tu vai me negar Eu senhor Capaz Quantas vezes Nós negamos Jesus E ele não faz nada Ele nunca Matou você Ele poderia matar você Mas Ele Se lembra Que lá atrás Irmão Roberto Ele fez uma promessa Ele disse Olha Eu sei que tu vai me negar hoje Ele sabe até o dia Sabe até a hora Que você vai negar ele Mas ele também sabe A hora Irmão Que ele fez lá atrás Uma promessa Seu respeito Ele sabe Que ele te predestinou Para filhos de adoção Pai nunca vai matar um filho Só se é um débil mental Pensa na eleição Na graça que Deus deu pra você Quantas vezes Nós saímos pela rua E falhamos E negamos Deus Não com palavras Às vezes em pensamento Como já falamos aqui Nós negamos Deus Nós rimos Quando o pastor Fala algo Que não Não concordamos Sara riu Diz o profeta Quando Deus O Elohim Deus em carne humana Estava fazendo a promessa Para Abraão De trás da tenda Sara Soriu Eu Sou velha Eu não vou dar Não vou gerar um filho Aí Aí Ele disse Por que que Sara riu Diz o profeta Deus poderia ir lá E consumir com a vida dela Matar ela Por aquela atitude Mas Ele também Ele também olhou Porque havia uma predestinação Por trás daquilo Ele poderia te matar Todas as vezes que você falhasse Mas ele se lembra Que há uma predestinação Que foi eleito Antes da fundação do mundo Então Deus Não faz Nada Quando você falha Ele apenas Deixa o sangue dele À disposição Irmão O sangue de Jesus Cristo Ele nunca acaba O estoque dele Nos hospitais Por aí nós vimos Falta sangue Tipo A Tipo B Tipo C Mas o sangue De Jesus Cristo Nunca acabou O seu estoque Para cada coisa Que você tem necessidade O sangue De Jesus Cristo Ele te purifica De todo o pecado Te limpa E te dá E te dá A vida eterna Já te deu Não é te dá Ele já te deu O sangue dele Não tem estoque limitado É para sempre Cada vez que você pede Cada vez que você vai Vai com uma oração Diante dele Tem o sangue ali esperando Para fazer isso Por você Isso é a graça E a misericórdia dele Antes mesmo Da fundação do mundo Deus preveu A semente dele E a semente produz Conforme a sua Espécie É simples O que você está comendo Que semente você tem Você está produzindo Cristo outra vez Veja o que diz o profeta Aqui na mensagem A palavra falada É a semente original Ele diz assim Agora você diz Ora Por que Lança isso Sobre a Bíblia A Bíblia Tem que estar Em você Por isso Nós pregamos E a palavra Deus em carne humana Deus em carne 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 Porque a Bíblia Tem que estar Dentro de você A Bíblia tem que estar Em você A palavra É a semente Contanto Que ela esteja Aqui Na letra Não vai fazer Efeito nenhum Nenhum É mais uma Bíblia É mais uma mensagem Na partilheira É mais uma Bíblia nova Com pesada Que nem essa Que o Kelvin me deu Grande Bonita Mas ela Aqui não faz Efeito nenhum Mas quando essa Bíblia Sai da letra E entra para a carne Começa a produzir Os frutos Que a semente eleita Predestinada Antes da fundação Do mundo Tem Então diz o profeta Assim Mas quando isto Chega aqui E quando isto Chega No coração Então Isso começa Começa a manifestar Através do Espírito Santo As obras de Deus Então vem Aí então vem As visões Vem o poder E vem a humildade Tudo isso Quando a palavra Chega dentro de nós Começa a vir as coisas Ela tem que manifestar O Espírito O fruto do Espírito Conforme a sua espécie Aí diz o profeta Aí vem a humildade O sabe tudo Já não existe mais Você se torna nada Cristo se torna você Vivo Você more Ele vive Aí está Porque ele more Eu vivo Porque ele moreu Eu vivo Quando eu moro Ele vive outra vez E quando eu morer Ele me prometeu Vida Eu mesmo Mori para que Ele possa Ter a sua vida Como eu fiz isso? Tomando a sua palavra A sua semente Colocada Colocando a sua semente Aqui pela fé Crendo nisto Então isto Produz Exatamente O que a Bíblia diz Para cada dia Nós temos que morrer Para algo Essa 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 manhã Você foi à mesa E tinha carne Esse almoço Dessa manhã Tinha frango Sei lá Tinha carne de gado Mas para que você Pudesse estar aqui De pé hoje Alguém moreu Para você Sobreviver Um pé de arroz Foi cortado Um pé de feijão Foi arancado Isso Foi para a mesa Ele tinha vida Lá O feijão Estava em pé O boi Estava no pasto A galinha Estava Na granja Mas Teve que morrer Para você Comer aquilo E você Sobreviver Isso é dia Após dia Nessa Anatomia Nesse corpo Que nós vivemos Mas Pensa comigo Isso é o natural Mas pensa comigo Que para você Viver Alguém Teve que morrer Espiritualmente Para você viver Pensa comigo Pensa quantos Não receberam O profeta E é morte Inacerto Pensa quantos Que não receberam A luz do evangelho Pessoas que morreram Espiritualmente E não Tem como Voltar mais atrás Já estão mortos Espiritualmente Mas pensa Que você Não está morto Espiritualmente Pensa que você Não moreu Espiritualmente Pensa que você Nunca vai mais Vai morrer Porque você Recebeu Elisa em sua casa Quem recebeu Elisa Recebeu Vida eterna Que a promessa Para esse dia Não era Moisés Não era Josué A promessa Para esse dia Era receber Elisa em sua casa E quem recebeu Ele tem Vida eterna Não vamos trazer Moisés Para colocar aqui A evidência De Moisés Hoje aqui A promessa Para esse dia Era Elias Retornando de novo Para Converter o coração Dos filhos A fé Dos pais Essa é a promessa Essa é a Bíblia Não tem como Voltar atrás Se eu trazer Moisés Aqui hoje Vou estar Em mau caminho Mas Nós temos Elias agora Isso veio Para restaurar Todo ponto Veio Para examinar Cada escritura Por isso Jesus falou Uma coisa Examinai As escrituras Porque elas Falam de mim Em outras palavras Testificam de mim Uma coisa assim Mas você Saberia Analisar A Bíblia Irmã Raquel Claro que não Você não tem condição Diz o profeta Nem eu Com essa mente De canário De analisar Coisíssima Nenhuma Mas por que Jesus falou Examinais a escritura Porque cuidais Que dela Ter Vida Eterna Então Deus Deus não estava Falando Com vida Natural Uma morte Que um boi Moreu hoje Para você se alimentar Com um pé De feijão Com uma banana Não Ele está falando De coisas Espirituais Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Então para Examinar As escrituras Teria que vir Um profeta Com a mente De Deus Para revelar Todos os segredos Que estava Escondido Na mente De Deus Então esse profeta Veio E examinou A Bíblia Começou A folhar E dizer Batismo É esse aqui Atos 2 38 A Santa Ceia do Lava Pé É São João 13 E foi Examinando 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 Deus nunca Poderia deixar Nós examinar Por nós Mesmos Deus Por isso Que Elias Malaquias Tinha que vir Em cena Para examinar Tudo O que Deus Tinha planejado A teu respeito Lembra-se De uma coisa Que sem essa Mensagem Você não chegaria A lugar nenhum Eu não chegaria A lugar nenhum Mas como Diz as escrituras Deus começou A examinar E mandou Um profeta Profeta É a mente De Deus Ele começou A examinar E foi colocando Cada coisa No seu lugar Cada Dom No seu lugar Cada Pessoa No seu lugar Cada Era No seu lugar Então Aqui no Tempo do Fim Como falou Pastor Alexander Aqui um dia O povo O povo do Tempo do Fim Chegou Nós os apresentamos Para Deus agora Estamos aqui Aquilo que Deus Tinha planejado Está aqui Irmão Que O povo do Tempo do Fim Chegou Então o Profeta Examina as escrituras E ele Tem o Assim Diz o Senhor E aquele Que foi Comissionado Para Crer Nisso Tem Vida Eterna Os demais Eu não Posso Responder Deixe O joio E o Trigo Crescer Junto E vai Manifestar Cada Um O Seu Fruto Deixa Crescer Junto A chuva Cai Sob O injusto Injusto Sob O joio E o Trigo Mais Um Produz Vida Eterna E Outro Produz Vida Natural É Só Benção Para Bariga Só Prosperidade Só Cura Divina Cura Temporária A cura Divina É uma cura Temporária Dura 70 Anos Depois Dá um Câncer Morre Dá um Infarte E nós Caímos lá E moremos A cura Divina É apenas Uma benção Temporária Dura Uns dias Mas a cura Da alma A vida Eterna É para A eternidade Nós estamos Atrás disso Nós estamos Atrás disso Essa noite De vida Eterna Não de cura Muito embora Nós semos curados Eu fui Graças a Deus Você já foi curado Você pode ser curado Ainda Mas nós Temos Atrás de vida Eterna Essa noite Porque quando Ele comissionou Nós Não comissionou Nós Para bucho Cheio Para comida Desse dia Para alimento Desse dia Dessa terra A semente Produzirá De acordo Com a sua Espécie Que espécie De semente Deus plantou Ali dentro Aqui dentro Ele plantou Vida eterna Eu fico Tranquilo com isso Eu vinha de brusca De manhã Meditando O índio Sei lá O povo anda Agitado Competição Dentro da igreja Denominação Querendo ser a maior E o templo De Salomão E tantas coisas Uma competição Grande Nós não fizemos Nada Nós mal conseguimos Manter isso Mas por que? Porque uma unção Especial Entrou na igreja Para olhar Para as coisas Que vem de cima Nós estamos Olhando para o que Vem de cima Não estamos Olhando para essa terra Quem olha para baixo Cai no buraco Quem olha para cima Consegue se Se livrar do que Vem na frente Então Deus enviou Essa mensagem Deixa eu ler aqui Mais um Parágrafo aqui Ele diz assim Correto Então os crentes Da palavra Do espírito Deve ser um Você compreendeu isso? Crentes e a palavra E o espírito São absolutamente um Você não tem O seu próprio pensamento Você não usa A sua própria mente Não é isso maravilhoso? A mente que está em Cristo Está em você Veja A mente em Cristo A mente que está Em Cristo É A mente que está em Cristo E em você Tomará a palavra Exatamente Como ela fez Porque Ele era a palavra E a mente de Cristo Está em você Você é a palavra Você é a palavra Viva de Deus Representantes dele Aqui na terra Isso é certo Continuando As obras A igreja Deve ser Desta Maneira A mente de Cristo O que não deixou você Cair ainda E o que não vai deixar É porque você já Não tem mais a sua mente A mente de Cristo Está em você Você pensa Conforme ele fala Você age Conforme ele fala Você crê Conforme ele fala Por isso A mente de você Já não é mais a sua É a dele Tenta abandonar Essa mensagem Para você ver Você fica frustrado Tenta dizer Eu não creio Na mensagem De William Brana Tenta dizer Você fica frustrado E você sabe Que isso é vida eterna Há algo ali dentro Há algo dentro de você Sabe que isso é verdade Há algo ali dentro Sabe que a graça E a misericórdia De Deus Irmão César Se estendeu para você Mesmo que você Queira deixar isso de lado Você não consegue Deus pega você Lá Pegou nós lá Atrás Colocou Em outras palavras Uma corda No nosso pescoço E veio puxando 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 Irmão César Vem puxando Você olhava para Batista Ele puxava mais perto Você olhava para Sembé Ele dava um puxão Você olhava para outra coisa Ele puxava você Ele veio puxando nós Veio puxando De acordo com a Bíblia Veio puxando 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 Você olhava para uma igreja Você olhava para outra Ele dizia não Cada vez que você olhava Ele dava um puxão De repente Quando ele puxou você Bem perto dele Ele apresentou a mensagem De Elias para você Aí agora Ele disse Aqui é que você vai repousar Aqui que você vai ficar Então tenta voltar Para você ver Se você consegue Os eleitos Jamais conseguirão voltar Porque Deus te trouxe Puxou você Vem puxando E mostrou você Quem você era Hoje você não tem mais dúvida Você sabe quem você é Hoje você pode Pisar na cabeça do diabo Porque você sabe Quem você é Mas para isso Lá atrás Havia um pensamento De Deus a teu respeito Isso é a Bíblia E toda a força da terra Quando você planta Uma semente E a terra É a força dela A energia da terra Não é apenas Para fazer um pé de milho Bonito E ficar com as folhas Verdes sempre Não Observa a natureza Observa a plantação Você vai tendo Vai poder meditar bem No que Deus está fazendo Toda a força da terra É para produzir Apenas Botar para fora O grão A semente Lá no final A terra não tem força Diz o profeta Para manter um pé de milho verde Sempre Não é irmão Zeca Pode jogar oréia Pode jogar adubo Joga o que você quiser Uma hora O pé de milho seca Porque toda a terra Toda a força da terra Ela está para impurar A semente Passar pelo talo Pelo caule E lá na frente Toda a força É para impurar Para a semente Ser manifestada Quem semeia Não quer o pé de milho verde Por muito tempo Lá na roça não Ele quer Determinado tempo Ele olha Para a plantação Ele já vê Que as folhas Foram amarelando Foram secando Foram secando 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 E logo você Começa a ver O grão Lá na ponta do pé Todo mundo Todas as suas ideias Foram morando Você vê que já foi morando As ideias suas Os seus pensamentos Foram morando O que você fazia Foi ficando para trás Tudo foi ficando para trás Você vai vendo Que você não pensa mais Como você pensava Você não age mais Como você agia Tudo foi ficando para trás De repente Você consegue se ver Opa Secou tudo Para baixo de mim Agora eu sou a semente Eleita Predestinada de Deus Antes da fundação do mundo Para Cargória É um quadro perfeito isso Você vê quantas coisas Que você já foi amarelando Já não tem mais força É Quanta coisa que foi secando em você Ideias O seu vício A sua O seu sabe tudo Foi morrendo Foi secando 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 E você olha para o lado Mas eu não tenho mais nada Não Mas você tem Você está olhando para a semente agora A predestinação que você teve Antes da fundação do mundo Para isso Deus se colocou aqui A esse propósito Vai morrendo tudo que não é bom A raiz do milho Começa a secar A folha começa a secar Começa a cair Lá dentro o seu calo Começa a murchar Você corta ele Você vê que ele não tem mais Ele não está expandido Na casca Ele está secando Vai secando Com um objetivo Vai tirar o grão lá em cima A semente O agricultor vem lá e Cata ela Dobra Quebra Tira fora E a palha amassa com o pé E logo vem o fogo E vai queimar tudo aquilo O fogo do Espírito Santo Tem queimado muitas coisas Muitas palhas secas Que nós tínhamos Tem queimado Hoje você está aqui Já na ponta Já no topo da pirâmide Já como semente eleita Semente predestinada Porque Deus Tinha que fazer isso Vai tirando as nossas ideias E o sabe tudo Já saiu também Aquele lá Eu sei Eu posso Eu faço Eu sei Acabou Diz o profeta Então diz o profeta Você se torna nada A semente se torna nada De novo Por quê? Porque no auge dela Quando toda a força da terra Impura ela para cima Para o agricultor Tirar a semente dali Irmão Adriano Ela se torna nada Sabe por quê? Porque ela vai na mão do agricultor E o agricultor Pega ela de volta Joga na terra Lá ela apodrece de novo Para dar outros frutos Que tipo perfeito Da igreja de hoje Quando Deus Nos amarelou o pé Fez nós secar O objetivo dele É pegar essa semente Para reproduzir Cristo Outra vez Na igreja O agricultor Não vai lá E só planta a semente Uma vez E esquece Meu irmão Antônio Foi agricultor Não é irmão Antônio? Eu também fui Anos a gente plantava Todo ano a gente guardava semente E ela volta a apodrecer de novo Mas ela apodrecendo Ela traz vida de novo Traz o fruto de novo Por isso nós temos que morrer Para nós mesmos Mas lembre-se de uma coisa Toda a força da terra Não aguenta esses pés Essas flores híbridas No canto da casa Feita de plástico Pode chover ou não chover Não muda nada Mas uma verdadeira planta Pé de milho Pé de trigo Quando ele recebe a chuva Ele vai crescendo Crescendo Fica verde Bonito Você olha Está lindo Mas logo que ele está Tão bonito Ele começa a amarelar Porque o objetivo Da força da terra É trazer para fora A semente Só isso Toda a força de Deus Do Espírito Santo Não é para você ser um homem Bem visto Não é para você ser um homem famoso Uma mulher famosa Toda a força de Deus O Espírito É para trazer a semente Para fora E para isso Ele tem que nos matar Dia após dia Nós temos que morrer Dia após dia Para Receber Cristo Dentro de nós Aí o profeta Diz assim Na mensagem Os ungidos Do último dia Deixa eu só ler Isso aqui para vocês Que é bom Maravilhoso Estou entendendo O raciocínio? Estou entendendo? Amém? Que você é semente É ungido Uma unção Para esta hora Do tempo do fim Eu gosto de fazer Exemplo da natureza Porque A Bíblia fala Não é eu A Bíblia fala Jesus falou Do grão de trigo Falou do grão de mostarda Falou do trigo Do joio Usou sempre Tipos Da natureza Não podia usar Um tipo oficial Num shopping center Alguma coisa Tinha que usar O que a Bíblia usa Amém? Deixa eu ver aqui Note Você está aqui É uma coisa Muito estranha Vê? Quando aquelas sementes Entram na terra Seja como for Que chegam ali Foram espinhos Desde o princípio Porém O trigo Entrou na terra E as ervas Foram ervas Desde o princípio E cada erva Produzindo A si mesma Mostrando Que estava No princípio Original Por isso O diabo Também tinha Que cair Da eternidade Para cá É coisa estranha Falar Mas o profeta Diz A semente Já estava Com ele lá E ser um homem Adorado Queria ser maior Do que Deus Foi lançado Para cá E junto Com ele Veio as sementes As ervas Mas quando Deus Desceu em carne Aqui na terra Também trouxe A sua semente Que é você Veja o que diz o profeta E enganarão Se possível Mesmo os escolhidos Porque Estão recebendo A mesma chuva A mesma benção Mostrando os mesmos sinais As mesmas maravilhas Vem Eles enganarão Se possível Os escolhidos Agora Não é culpa Do espinho Ser um espinho Nem tão pouco É culpa Do trigo Ser o trigo É o criador De cada um É o criador De cada um Determinou No princípio Esse é O escolhido A mesma chuva O sol sai Pela manhã E inunda a terra Como tem feito Neste Dia terrestre Em que vivemos O sol O mesmo sol Sai do oriente E o mesmo Se põe no ocidente O mesmo sol Enviado para amadurecer O grão Sobre a terra A qual Os nossos corpos São feitos Estamos vivendo Por meio De substâncias Mortas Essa é a única Maneira Pela qual Você pode viver Se algo Tem que morrer Diariamente Para que você Possa viver No No natural Então Então Não é verdade Que seu corpo Tem que viver Por meio Por meio De substância Morta Para a vida Natural Então Você tem Que ter algo Que mora Espiritualmente Para salvar A sua vida Espiritual É simples Não precisa Não precisa A gente Como falamos Ainda há pouco Não precisamos Ser muito inteligentes Para saber Que um boi Foi para a panela Para você Poder ter Energia Para estar aqui Essa noite Não precisa Ser muito sábio Mas também Você tem que discernir Que alguém Espiritualmente Moreu Para que você Tivesse A vida espiritual Nós temos Que atentar Para isso Não só Os naturais A coisa Natural Veja E Deus Chegou A ser Material Carne E moreu Para que nós Pudéssemos viver Não a igreja Nem nenhuma Outra coisa No mundo Lhe possa salvar Senão Deus Essa é a única Coisa Pelo meio A qual Eles vivem Agora Siga as escrituras Jesus É a palavra No princípio Era o verbo E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós No princípio Era o verbo O verbo Estava em Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Não só de pão Viverá o homem Mas de cada palavra Que sai da boca De Deus Então você vê Nós vivemos Pela palavra E essa é Deus Se vivemos Por uma coisa Morta Uma galinha De granja Que está Cheio de hormônios Cheio de coisa Ruim Mas nós vivemos A nossa vida Espiritual Nosso destino Eterno Por Deus E essa é A sua palavra Agora os filhos Têm direito A reclamar Qualquer coisa Diz o profeta Nós estamos vivendo Num tempo De angústia De aflição Mas num tempo Também Que Deus deramou Todas as bênçãos Para você Basta nós crermos Basta nós intercedermos Basta nós orar E buscar a Deus Amém? Então aqui No livro de Gênesis Capítulo 1 Vamos ler rapidamente Gênesis Capítulo 1 Gênesis Capítulo 1 Gênesis 1 Verso 11 Já lemos isso aí Uma continuidade Gênesis 1 Versículo 11 Diz Deus Produza a terra Erva verde Erva que dê sementes Árvore frutífera Que dê fruto Segundo a sua espécie Cuja As sementes Estejam nela Sobre A terra E assim foi E a terra Produziu erva Erva dando Semente Conforme a sua espécie Árvore frutífera Cuja semente Está nela Conforme A sua Espécie Se vocês Notarem Ali tem um ponto E em letra Maiúscula Diz o seguinte E viu Deus Que era Bom Deus olhou Agora não se trata De erva natural Deus não estava olhando Para erva natural Diz o profeta Deus quando olhou Essa planta Essa árvore Que queria dar fruto Que é você Deus viu Que você era bom Porque Deus é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Você não é o Kelvin Você Quando recebe a palavra Você é Deus Um pequeno Deus Que recebeu a palavra Então Deus viu Que era bom Deus sabia Que o material Que você é Era o melhor Que ele tinha Aí está você Você pensou Que talvez Entrou aqui Essa noite Como um derrotado Como um coitado Deus viu Que você era bom Deus viu Que você era bom Deus te amou Tanto Deus amou O mundo Deus não amou Só você Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Agora Por que Que Deus amou O mundo De tal maneira E enviou Seu filho Diz o profeta Quem tem profeta Tem galardão de profeta Quem tem profeta Tem a Bíblia examinada Tem a Bíblia revelada Diz o profeta Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que Ele sabia Que você Estaria ali No meio Então Para ele Buscar você Ele tinha que amar O mundo Que estava em você O quanto Nasceu Desse jeito Como está aqui Hoje Alguém Nasceu Como está aqui Alguém Tem o entendimento Que tinha aqui Quando chegou aqui A primeira vez Você tinha um entendimento Totalmente diferente Você nem amava Deus Mas ele Que amou Tanto Que foi lá No lugar mais baixo Onde você estava Para te erguer Para cima Por isso Ele disse Deus amou O mundo De tal maneira Que enviou Seu filho Não Ah Deus amou Só os crentes Não Amou o mundo De tal maneira Porque ele tinha Que descer lá embaixo Onde você estava Diz o profeta Começar a trabalhar Com você Te erguer você E colocar você Onde? No banco de pinos? Não Colocar você Assentado em lugares Celestiais Em Cristo Jesus Deus amou E quando você Não ama Você não está Cumprindo a lei de Deus Às vezes queremos Consertar Aquele coitado Que está lá no mundo Mas lembre-se Que primeiro Deus Amou o mundo De tal maneira Daí a Bíblia diz Deus amou o mundo Um pouquinho Diz a Bíblia Deus amou o mundo De tal maneira Que olhou E disse Tenho O meu filho único Foi lá embaixo E nós Muitas vezes Com essa mensagem Com o que temos Olhamos para o coitado Lá na Na lama Do pecado Lá no mundo O mesmo E não amamos Quando nós Deveríamos expressar Esse amor Para aquele Nós deveríamos Amar ele também Porque Deus Nos amou primeiro Antes que você Fizesse qualquer coisa Deus foi lá Que amou Não importava a condição Deus te amou primeiro Não é motivo De nós dar graças A Deus por isso? Vamos agradecer Ele por isso? Vamos lembrar Quem nós éramos Vamos lembrar Da onde ele nos tirou Vamos lembrar O que ele fez Por nós Vamos lembrar Que você não era nada Eu também não Mas olha Da onde ele nos tirou Da onde ele nos colocou Agora Pensa comigo um pouquinho Raciocine Vai em frente Diga obrigado Senhor Diga obrigado Senhor Porque primeiro O Senhor me amou Antes que eu Fizesse algo Deus te amou primeiro Ele te escolheu Não olhando A condição Que você ia estar Aí ele Pôde te amar E as vezes Nós nos incomodamos E parecemos Ser tão grato Ser ingrato Com Deus Achando que Deus Não está Do nosso lado Achando que O que Deus Está fazendo Não é bom Tudo o que Deus faz É bom Tudo o que Deus faz É bom Cada folha Que cai no chão É Deus Está por trás Daquele controle Cada dor Que você passa É Deus Que está Por trás Daquilo Cada alegria Sua é Deus Porque as suas Misericórdias Duram Para sempre Quantas vezes Nós não merecíamos Nem que Deus Olhasse para nós Quantas vezes Você sai daqui Eu saio Que Deus Se olhasse para nós Não merecia Nem o olhar dele Nós não merecíamos Nem o olhar de Deus Mas ele é tão bom É tão amoroso É tão pai Ele tem tanto amor Expressado Que ele não vê nada Do que nós fizemos Nós voltamos Que é tempo Para a igreja Outro dia Vou entrar Quietinho Vou sentar no banco Mas Deus Vê todas as coisas Mas ele não vê Pecado em você Ele não vê Pecado em você Não vê falha Quantas vezes Nós entramos Por as portas Quietinho Com vergonha Eu sei disso Nós sabemos disso Nós entramos Quietinho Por dentro das portas Sentamos no banco Só esperando A misericórdia de Deus Nós fizemos isso Nós entramos Quietinho Sabemos que nós Ali atrás Fizemos alguma coisa Que não deveria Mas Deus está aí De braço cruzado Olhando O diabo Vem até ele E diz Só desce uma olhada De onde viesse Diabo hoje Satanás De onde viesse Esse domingo Ah Eu estive andando Por Joinville E vi um monte De coisa ali Daí Deus Como o Jó Falou De onde está Vindo Ah Estou vindo Dando uma passeada Em Joinville E vi ali Que tem uns Tem uns crentes Aí Que crê na mensagem De William Brana O diabo Jesus Deus fala Para o diabo Desce uma olhada Para ele lá Desce uma olhada No Machado No Alei No Cristiano No Marcelo Desce uma olhadinha Lá hoje Você já viu O que eles estão Crendo hoje Você vê O que eles estão Crendo Você viu Satanás O que eles estão Crendo Você viu Diabo Que eles Não voltam Para trás Que eles Não te adoram Que eles Me adoram Você viu Diabo Que eles Não te adoram Então ele faz Isso Ele chega Na presença De Deus E Deus Diz Olha Eu não estou Vendo nada Eu estou Vendo uma igreja Lá em Joinville Que eu Predestinei Antes da fundação Do mundo E eles estão Me adorando Na beleza De minha santidade Só isso Diabo É um acusador Mas Deus Tem a palavra Certa Para espetar Ele Dá bem No coração Bem no Se tem coração Sei lá Mas dá bem 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 na pinha Como dizia Deus tem uma palavra Você observou Lá eles Não importa O que vem O que vai Eles nunca Voltam para trás E o diabo Já está enjoando De nós Está enjoando Que ele bate 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 E não faz nada Bate Bate Oferece Credo Oferece Dogma Oferece Igreja bonita Oferece Tanta coisa Ninguém se move Aí ele diz Diabo Olha para vocês Parasita mesmo Não se mexe Eu falo Mostro credo Mostro denominação Mostro falha no irmão Mas não vê nada Eles não se movem Ficam lá quietos Crendo em Deus Mas tem uma coisa Deus está contente Com você essa noite Deus está alegre com você Deus olha e diz Olha Que beleza de igreja Que maravilha Que povo Que povo lá em Que Joinville Que povo tem ali Olha só Que qualidade de gente Que não retrocede Que não volta para trás Nós preferimos morrer Mas não voltar para trás Com essa mensagem Nós não vamos voltar para trás Nós vamos continuar Porque Nós vamos continuar Porque a porta Do arrebatamento Está a mão ali Nós não temos Olhando só aqui embaixo Que nem uma galinha em volta Só olhando para os pés Não Nós temos Olhando que Há um arrebatamento Da igreja Há uma terra Além do rio Onde eu estou Predestinado para entrar lá Você está Predestinado para entrar lá Suficiente Olha O diabo mandou Soltou 200 milhões de demônios Achou que ia dar conta De um povo que nem nós Não deu conta E pode mandar Mais 200 milhões Não vai dar conta E pode mandar Um milhão de demônios Não vai dar conta Porque nós fomos Predestinados E eleitos Antes da fundação do mundo Ninguém consegue Derrubar nós Um exército Invencível Agora Outra vez A semente de Cristo Produzindo Cristo Outra vez O diabo Sabe por que Que você não vai cair? Porque não é mais você É Cristo em você Esse vaso de barro Daniel Pedro Esse vaso É apenas É apenas o barro A qual Como orou o irmão aqui Não tem valor Nenhum barro Mas deixa Deixa o diabo Botar a mão Nesse vaso de barro Ele vai ter um choque Com Jesus Cristo Que está aí dentro O barro ele pode quebrar Mas dentro desse barro Tem Jesus Cristo E esse ele não consegue quebrar Por isso Não se estresse Não vai para casa estressado Com Deus Porque o que eu posso fazer Eu tenho que melhorar Ele já fez por você Meu querido Ele já fez por você Tudo que era para você Ele já fez Já melhorou Como falamos antes Já foi secando As velhas folhas Foi arrancando fora As folhas Ele quer colher agora O grão Lá em cima está o grão Esse grão é você A semente é você Veja o que diz O profeta aqui Só mais Temos a mensagem Eu estou aqui Vou ler um parágrafo Para você Então lembre-se Que Haveria uma unção Especial Nos lugares Celestiais Bom, Vilmar Essa unção Não é no banco de igreja Não é porque canta Não é porque prega Não é porque toca Isso é uma unção Natural aqui Mas deveria vir para a igreja Diz o profeta Uma unção Nos lugares Celestiais Porque é um lugar Celestial Onde você está agora Com a mente de Cristo Nesse lugar Teria que ter uma unção Para tirar a igreja Dessa terra E colocar Na eternidade Então não é unção No banco Pode cantar igual Sei lá Um canário Pode pregar Igual não sei o que Não é essa unção Que Deus está falando Muito embora Nós temos a unção O Espírito Santo Está na igreja Nos ungindo Para cada coisa Para cada coisa Veja, diz o profeta Na mensagem de sabedoria Verso Não A base fundamental Da fé Ele disse Eu sou a videira E vossos uranos Você sabe que a videira Não pode carregar o fruto Ainda que os frutos Estejam na videira Mas o fruto Não pode ser tirado Da videira Tem que haver galhos Para carregar o fruto E vocês são os galhos Agora a videira Com toda a sua energia Não pode produzir nada A menos que os galhos Estejam desejando Receber Esta energia Agora Deus está dependendo De você Como membro De seu corpo Para carregar os frutos Do Espírito E agora Ele está dependendo De você Vamos abrir Nossos canais E vamos deixar O Espírito Vir nesta noite E nos energizar E nos libertar De todos os medos E dúvidas Se tem uma coisa Se tem uma coisa Que nós temos Que nos libertar Do medo Medo Quem eu sou Será que é eu? Será que eu vou ser curada Com a oração da igreja? Será que o meu filho Vai ser libertado mesmo? Esse será Tem que sair Esse vocabulário Não pode mais existir Será que eu vou ser abençoado? Já gera dúvida Não Eu vou ser curado Meu filho Vai ser libertado Meu problema Vai ser solucionado Porque a videira De si Não pode dar fruto Mesmo Deus Com todos os poderes Que ele tem Com toda energia Como citou o profeta Tem que haver Um galho Lá pendurado Que é você Que é eu Para mostrar Que Deus está dando fruto Através desses galhos É a Bíblia? São João capítulo 15 É a Bíblia? Mesmo que esses vasos Que esses galhos Durante o ano Quando a panha Laranja Batem E eles ficam Desfacelados No próximo Na próxima primavera Não sei quando Dá a laranja aqui No próximo ano A laranja Vem de novo Nos mesmos galhos E o agricultor Vai lá e colhe Os mesmos frutos Bate com o mambu A vara de taquara Apanha Desce a laranja Mas você reparou Que os galhos Você nunca apanhou Uma laranja Lá no tronco Lá embaixo O pé de laranja Original Ele dá a laranja Nos galhos Lá em cima E lá onde o agricultor Bate Para tirar a laranja Quebra Amassa É o mesmo tipo nós Jesus Cristo Com toda a sua energia Se ele não tiver Um corpo Para ele usar Não vai fazer nada Essa igreja Seria uma igreja Morta Formal E fria Mas Nós estamos Aqui para isso Nós somos os galhos Ele e a videira Nós somos os ramos Veja o que diz Diz o profeta Vamos abrir nossos canais Nesta noite E nos energizar E nos libertar De todo medo E dúvida Pior coisa Diz o pastor Já tem que cansar de dizer isso Mas vou repetir de novo Pior coisa Que Deus Que o diabo Pode botar em nossa mente É o medo Medo do assalto Medo do roubo Medo do filho Se perder Medo de tanta coisa Esquece o medo Todas as coisas Lembre-se de uma coisa Tudo contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus Se Deus deixou Seu filho Dar uma volta lá Ou qualquer outra coisa Que seja Um exemplo só Lembre-se Que todas as coisas Elas tem que contribuir Para o seu bem De uma certa forma Deus está por trás De cada operação Agora Nós não podemos Ter medo Quando nós falamos Ah eu tenho medo Será que se eu Eu orei Mas será que vai dar Certo mesmo A dúvida Já entrou ali E o diabo Já começa A trabalhar Com a sua mente E logo O resultado Talvez não aparece Porque Será que eu vou ser curado Será que eu vou ser libertado Entra dúvida Irmã Júlio Mas não pode entrar dúvida Muito menos medo Quando você fala Porque Isaías falou Nós não devemos ter medo Quando falamos Fala E segue em frente Segue em frente Crendo Que Isaías falou Assim Será a palavra Que sair da minha boca Não volta para mim vazia Agora Deus te amou tanto E vai deixar você Falar coisas Ele não vai te dar Não deixe o diabo roubar isso Não deixe o diabo roubar Tudo aquilo que pedires em meu nome Eu farei Amém No tempo de Deus No relógio de Deus Ele vai dar Exatamente Como você tinha pensado Amém Mas creia Ele que tem o controle de nós Não é nós Não é nós que controlamos Deus Deus é que te controla Deus é que me controla Então quem tem o controle na mão é Deus Agora nós temos uma chave Que é a oração A maior chave que Deus deu Para a semente eleita É a oração Agora Deus tem um tempo também Determinado O relógio está batendo Batendo Andando Andando Determinado o dia O dia que Deus viu Ele Para ali E o problema é solucionado Nós temos que crer assim Temos que tirar o medo Tirar tudo aquilo que impede nós E sermos abençoados Por isso o profeta diz na mensagem Sabedoria versus fé Diz assim Agora nesses últimos dias Cada semente semeada Tudo em ordem O mundo está em ordem O tempo está a mão Diz o profeta O profeta é profeta Até o mundo Está em ordem Como deveria estar Pensa comigo Como foi nos dias de Ló E não é assim Será na vinda do filho do homem O mundo em perfeita Harmonia Cada demônio no seu lugar Cada Jezabel no seu lugar Cada hipócrita no seu lugar O mundo está em ordem Cada demônio em seu lugar Operando em ordem Mas a igreja do Deus vivo Também Está operando em ordem Cada membro no lugar Do corpo de Cristo Está operando em ordem Para nós sairmos dessa terra Não pense que você é um desordenado Você está Na ordem que Deus planejou O mundo está em ordem O tempo está a mão A igreja está em ordem A semente A semente As luzes do entardecer Os sinais que ele disse Como foi nos dias de Sodoma O anjo de Deus O espírito descendo Movendo Realizando sinais Que ele fez Em Malaquias 4 Prometeu Que ele enviaria Nos últimos dias O que ele prometeu E nós vimos isto Bem aqui mesmo Nós não estamos vendo A manifestação de Malaquias 4 Bem aqui no nosso meio Acabamos de ler Acabamos de explicar Que não poderíamos trazer Moisés A evidência aqui Teria que ser Malaquias 4 aqui Eu não poderia pegar Noé E trazer para cá Não funciona Mas Malaquias 4 Está em evidência O que ele enviaria Nos últimos dias Ele prometeu E vimos tudo isto Aqui mesmo Onde? Onde? Amém Amém Você o ama? Amém Certamente Bem aqui nos últimos dias A igreja predestinada Sabendo Aonde ela está Parada Nós temos que saber Nós já sabemos Aonde nós estamos parados Qual o banco? Nós estamos assentados Em lugares celestiais Em Cristo Jesus Dando glória Ao homem Não Dando glória A Deus Semeada Com a semente Do Espírito Na igreja Aí o profeta Termina o parágrafo Dizendo assim Satanás Tome cuidado Nós mandamos Esse aviso Para ele Toma cuidado Com nós Não quer ser incomodado? Sai da nossa frente Liberte nosso filho Liberte nosso marido Liberte nossa doença Se tu não quer ter problema Com nós Sai da frente Sai da frente Satanás Você vai armar problema Se cruzar na nossa frente Amém? Nessa outra aqui O profeta Diz assim Nessa que vocês receberam Ali outro dia De capinha marrão É Não Capa branca Companheirismo Através da redenção Diz o seguinte A única forma Que Deus pregar O evangelho Hoje É através Desse pedaço De barro Como orou Irmão Esta é a razão Pela qual Pela qual Ele está Mantendo aqui E por isso É E por Isso que vocês Enfermos Tem tido Direto É Tem O direito De virem a Cristo Diga Senhor Jesus Tu simplesmente Me curares Agora Eu seguirei Talvez Eu não seja um pregador Mas Falarei sobre isto Farei tudo o que puder Tu és a videira Tu és a videira Sou um galho Um dos galhos Agora a videira Não produz fruto Os galhos Produzem fruto Não a videira O galho A videira Apenas coloca A energia naquilo O evangelho Pode ser pregado Por Cristo Se você Apenas Soltar E for um galho Que produzirá Os frutos E outros Poderão ver Cristo em você Através de seu testemunho Através de sua vida Através de sua forma Que você vive Ele é a energia Mas você é a imagem Dele Parágrafo 244 Você é a Bíblia Caminhando Nesta noite A Bíblia Tem que sair da letra A letra mata O espírito vivifica Essa Bíblia Essa Bíblia aqui É muito boa Para eu ler Para eu meditar Mas a Bíblia Tem que ter Dois pés Esta noite Andando por Este mundo Afora Amém Vamos nos colocar De pé Você ama Ele Esta noite Você o ama Então pense Comigo Pense Comigo Pense Comigo Tudo que ele fez Você é um atributo Dele Você Você é um Você não é um justo Você é um eleito Como nós vimos O eleito É eleito E ninguém pode mudar isso Por mais debilidades Por mais 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 falhas Que você tem Talvez Mas você nunca falhou Em crer no evangelho Muda Deus Se o seu parecer Ele diz assim Eu creio que Em cada Ato de Deus Mas sem dúvida Eu creio que A Bíblia Nos prometeu Que nos últimos dias Há de ser De vir novamente A igreja Tem que estar Na mesma ordem Que estava Quando Jesus Deixou Quando ele Partiu A mesma coisa Os mesmos frutos A mesma ordem Que Jesus Quando partiu Daqui Nós Temos que ter Nesta noite A mesma coisa Não vai mudar Nada Então pensa Raciocina Comigo Vai pensando Então nós vamos Agora agradecer A ele Pela eleição Uma coisa Muito interessante Muito importante É saber Que ele elegeu Quando você Não fez propaganda Nenhuma Você não fez força Não fez nada Não planejou nada Não pediu nada Ele que Ele que estava pensando Em você Irmão Zeca Ele que estava pensando Pensa na eleição Na predestinação Você vai para casa Descansado Não estressado Com Deus Querendo Passar na frente Dele O relógio De Deus Vai bater Um dia A última batida Aqui E a outra Vai ser na eternidade Um dia Esse relógio Que nós botamos Pilhas hoje Controlamos Ele vai dar A última batida Para nós Aqui Nós estaremos Do outro lado Na eternidade Porque ele Prometeu isso Não vai mais Precisar trocar Pilha lá Lá não haverá Mais dor Mais sofrimento Lá só será A alegria Por isso A semente Predestinada Ela Vê A chuva De ensinamento E se alegra Eu amo Porque Primeiro Ele me amou Tem que saber De uma coisa Se você ama Mas primeiro Ele te amou Amém 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 E comprou minha salvação Eu amo Porque Ele primeiro me amou E contou minha salvação Nunca tenho Calvado Senhor, nós te agradecemos essa noite Pela vida que o Senhor nos deu Porque primeiro Senhor O Senhor nos amou Nos perdoou, nos libertou Então o mínimo Nessa noite Senhor Nós te agradecemos por isso Pai O mínimo que nós fazemos nessa noite Senhor É te agradecer Pelo que o Senhor tem feito Pelas maravilhas Pelas curas, pela libertação Muito obrigado Senhor E o Senhor falou em sua palavra Pedir, pedir E dar-se-vos-dar Aquele que pede Recebe E aquele que busca Acha Porque o Senhor nunca despediu ninguém De mão vazia Obrigado meu Deus Muito obrigado Por a eleição Por a predestinação Antes da fundação do mundo Nós te bendizemos Nessa noite Agora Senhor Despede os teus filhos em paz Eles vão pra casa Não estressado Mas descansado Sabendo que nós não fizemos nada Foi Deus que fez tudo E sabemos que se os problemas virão Deus está aí pra solucionar os problemas Deus está em nós Para resolver cada problema Para curar cada enfermidade Para libertar Tudo aquilo que precisa ser libertado Nós sabemos que tu estás conosco Senhor Nos ajuda Leva teus filhos de volta Guardado com a tua palavra No precioso nome do Senhor Jesus Cristo Nós te bendizemos Amém Deus te abençoe O altar fica aberto E o que sobrou de tudo O que nós já vimos É o amor de Jesus Cristo O que sobrou da revelação de Jesus Cristo O que sobrou Tudo o que já vimos nas mensagens Tudo o que já ouvimos nas pregações Vamos raciocinar Vamos pensar O que sobrou disso Se não sobrou o amor de Deus ali dentro Nós temos que vir ao altar E pedir Para que esse amor Habite aqui dentro Deve Toda palavra Ela sobra alguma coisa Cada era sobrou algo E o que sobrou De Deus em carne humana Em seu dia Foi o amor Que Ele te amou O altar fica aberto Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo E música Mais baixo Mais ouve uma voz Mesmo morto na tumba Samuel ouviu também ainda sendo venido Lembro sobre Paulo e Moisés Suas vidas foram mudadas Eles ouviram a voz de Deus Em um lugar sobrenatural Em um lugar sobrenatural Em uma voz de Deus Vendo sua face Palavras celestes de luz Em brilhado sobre a noiva Ó que reflexo De glória e graça Ó que reflexo De glória e graça Na escuridão da noite Deus enviou uma luz Para nos vivificar Pelo Filho que ressuscitou Nossa tristeza foi embora Olhamos para aquele dia Com olhos que veem Em um lugar sobrenatural Em um lugar sobrenatural Ouvindo a voz de Deus Vendo sua face Palavras celestes de luz Em brilhado sobre a noiva Ó que reflexo De glória e graça 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 Ó que reflexo Ó que reflexo Ó que reflexo Amém. Amém. Amém.